Música 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 Pra quem não acredita que tem 55 mil peixes aqui nesse meio Então, num espaço aí menor que 40 metros quadrados você consegue montar uma estrutura de 20 mil litros pra produzir de 1.200 a 1.500 ou até podemos chegar até 2 mil litros de peixe Música 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 Ó galera Aí agora a gente vai passar o lote inteiro de peixe Agora a gente vai passar o lote inteiro de peixe Pra tirar esses maiorezinhos Que não são canibais ainda Mas já tem uma propensão já a se tornar Aí galera, esses são os maiores que a gente vai tirando O canibal mesmo, ele já é amarelo E esse peixe aqui não tem 40 dias, cara E tá desse tamanho Será que cresce? E esses outros não são canibais ainda Mas só que já tem propensão a se tornar Porque ele já tem um tamanho avantajado Já estamos no final da mostragem Por enquanto deu quanto? 53 mil bagunas Aqui nessa caixa Vai sair mais uns 2 milzinhos aí 3 milzinhos É peixe Terminamos o dia Quantos peixes manejados? 55 mil E mais uma quebra aí de margem de erro Mas os 55 mil é fechado Já tiramos cabeceiras do lote Os peixes grandes E agora já ficou bem homogêneo Bem legal Tá bom o tamanho E fazer uma separação também Nessas duas caixas Porque é uma densidade muito alta Para essa caixa só Então a gente vai dividir em duas É isso aí Vamos dividir esse Passar um pouco desse peixe Para cá Provável que já vá para A quantidade de peixe Olha só É uma bola densa de peixe Nossa Isso é bem perto Para quem não acredita Que tem 55 mil peixe Aqui nesse meio Coisa linda Show de bola Provável que já vá para entrega Logo logo Então a gente vai segurar Alguns dias aqui no laboratório E vai Descansar A gente está na entrada do inverno Mas ainda está fazendo dias bons Igual hoje Fez um dia de sol Bom para trabalhar Deu o secamento do tanque Fala pessoal Embarcamos os peixes aqui Foram 5 mil clárias A gente está com o Fabiano Agrônomo Responsável da prefeitura de Cajati E com o Claudimir Produtor familiar também Os dois estão envolvidos Diretamente com o projeto De Cajati Eles engordam O catfish africano clárias Em tanque suspenso Um projeto muito legal Muito bacana Que está dando muito certo E eles vão falar um pouquinho Para a gente aí Como que está indo a coisa Beleza? Para o pessoal entender só Hoje a estrutura São tanques modulares De 20 metros cúbicos O pessoal está estocando Quantos peixes por metro Mais ou menos? Olha Vamos falar A gente coloca 2 mil alevinos 1.500 a 2 mil alevinos Por tanque Então no caso são aproximadamente 100 peixes por metro cúbico E o pessoal está tirando Chega até a atingir Uma tonelada Por despesca Uma tonelada e meia Até uma tonelada e meia O Claudimir me corrigiu E tem potencial Para produzir até mais um pouco Até mais Ou seja Em um tanque De 20 metros cúbicos O pessoal chega a tirar Uma tonelada e meia Olá pessoal Meu nome é Claudimir Sou pequeno Produtor da região do Cajati Eu faço a coordenação Do projeto Cicultura Com acompanhamento Da Prefeitura Municipal De Cajati E esses alevinos Que nós estamos retirando Aqui no Moana Uma produção de excelente qualidade Já faz parte Do terceiro ciclo Nós já estamos A caminhando Terceiro ciclo Terceiro ciclo Estamos caminhando Tudo com passinho Tartaruga A gente começou Como o engenheiro falou Aprendendo no dia a dia Porque nós não sabíamos Nada do que nós estamos fazendo Aí com a orientação Dos engenheiros Do Moana E mais amigos Que participaram também Dando orientação No projeto A gente está Hoje a gente está Conseguindo Um bom resultado Uma parceria bacana Com o Moana Tanto na questão De um alevino de qualidade E também da orientação Que eles nos passam No dia a dia A cada momento E olha que nós Enchemos o saco Bastante mesmo Que nós precisamos De conhecimento E com isso A gente está tendo Uma engorda boa Os clientes Que estão comprando Estão gostando Do produto E a tendência É essa parceria A crescer Cada vez mais Legal Bom dia pessoal Queria só dizer Que é um projeto Muito bacana A gente começou Em 2018 O peixe é muito rústico Aceita erros E como o Claudinho Comentou Era um pessoal Que não tinha Experiência nenhuma Em criação de peixe E a gente está conseguindo Produção Estão aí No terceiro ciclo Terceiro ciclo Muito bacana O projeto está continuando E o que eu falei Repito novamente Só está dando certo Devido a essa parceria Com o pessoal da Amor Que eles não é Não apenas entregam O produto Também Dão assim Um apoio Uma assistência Para nós Que é super importante Legal É importante salientar Que os peixes Eles sempre teve Uma resistência De mercado Ou seja Pela sua estética Mas a partir do momento Que o consumidor Começa A degustar Fazer a experimentação Do peixe A coisa começa A fluir naturalmente Porque O preconceito cai por terra Cai Meu Incrível O peixe é incrível O peixe tem Isso O peixe tem um excelente sabor Ele é Uma das características Do peixe Muito importante Na cozinha É que quando você está Flitando Ou cozinhando Esse peixe Ele não tem aquele cheiro Característico De peixe enjoativo Não Suave Ele tem um aroma suave Na cozinha Ele é um peixe Que hoje está caindo No gosto Do consumidor E nós estamos Muito felizes De estar produzindo Esse peixe Com essa parceria Maravilhosa Porque A cada dia que passa A gente vai conhecendo Um pouco mais Tanto do peixe Quanto do mercado E os nossos clientes Que estão comprando Peixe gordo Eles também estão Mandando o feedback O retorno Para a gente Com excelente performance Então Nós estamos unindo O útil Ao agradável O pessoal vindo até De outro estado Buscar o peixe Exatamente Pedro Recentemente Nós estamos Com clientes De Almirante Tamandaré Região Metropolitana De Curitiba Além A Ponta Grossa Rio de Janeiro São João Região de Campinas Campinas Sorocaba Isso significa Que o nosso produto Aqui Da parceria com a Moana Tem uma boa performance E mais ou menos Hoje em dia Quantas pessoas Estão engordando? Quantos agricultores são? Nós começamos Com 25 Aí houve Algumas desistências De alguns produtores Hoje nós estamos Com um grupo De 15 15 pessoas Ativas Que massa Que legal E é isso aí Parabéns pelo trabalho E ainda E ainda salientando Nós temos Interesse Em estar melhorando Esse projeto Com o auxílio Da prefeitura Principalmente Do Fabiano Que ele acompanha O projeto Desde o início O Moana O Fabiano O Claudio Estão sempre Presente E é isso aí Valeu 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 Legal pessoal Aí é bacana São vários agricultores Familiares Um dia Quem sabe A gente vai fazer Uma visita Para eles Mostrar a estrutura E bem legal Que os caras Com um pequeno espaço Conseguem tirar Uma produção O que a gente pode A gente ajuda Com informação Com acompanhamento O que dá Que está a nosso alcance A gente colabora E está legal O pessoal Está vendendo Novos agricultores Estão entrando Então é isso aí É legal Esse foi um pouco Do nosso trabalho Com o Catfish Africano A gente tem Outros clientes Também que tem Feito um trabalho Legal Bem bacana E a gente fez Toda a etapa A desova A larvicultura Faltou no viveiro Agora estamos Tirando os alevinos E é isso aí Beleza Aqui a gente Já foi um Grande produtor Dessa espécie A gente tem Uma fábrica Um beneficiamento Que está parado Que era focado Principalmente Nessa espécie Muitas toneladas Desse peixe Por mês Eram filetadas Aqui Só que agora Veio a ficar Parada Quem sabe Um dia a gente Retoma É isso aí Espero que vocês Tenham gostado Valeu Se você chegou Até aqui Não se esquece De dar seu joinha E se inscrever No canal Beleza Abraço